Oi, gente! Tudo bem? Oi! 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 Tô aqui com os meninos do Blank7, como vocês podem ver aqui. E eu trouxe umas comidinhas especiais para ele, para eles comerem e reagir para vocês. Vamos ver. Tem aqui, tem coxinha, tem brigadeiro, tem bolinha de queijo e tem guaraná. Então eu vou explicar para eles o que que é. E daí vocês... Vem, se eles gostam ou não. E aí? É... Tuín... Tuín... Dado... Tuín... 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 Eu... Eu... E aí... Cô. 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 Brigadeiro. Brigadeiro... É bom assim Brigadeiro Brigadeiro Bolinha de queijo GARANA Barará GARADA É o mesmo jeito Bolinho... Bolinho de chocolate 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 O que é isso? Cochinha Cochinha Ligadeiro Bolíngueis queijo Não, isso é Bolíngueis queijo Ah, isso é Bolíngueis queijo Bolíngueis queijo Bolíngueis queijo Muito bom Obrigado 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 De nada De nada Obrigado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Oh, isso é muito bom É só o açúcar Bem, vamos lá Eu sei mais Agora a shape Cá لا Aberration Isso é gosto Arqueiro É assim mesmo Cercago É assim, ele não tve o dinheiro Fora que sua receola Esse forces são desenhos E aí Cochinha Cochinha Chipa gong sáu gado Chipa gong sáu gado As pessoas que se acharem, eles vão usar esse tipo Chipa gong sáu gado O que significa O que é esse tipo Chipa gong sáu gado Chipa gong sáu gado Chipa gong sáu gado Chipa gong sáu gado Obrigado, obrigado Obrigado Dato é brasil dac? Dato é brasil dac? Dato é brasil dac? Ele disse que é brasil dac? Não, não Não é É que é barana É que é barana É que é bom É que é bom Chipa gong sáu gado É que é bom, agora é que é bom É que é bom É que é barana É barana É barana É barana? É barana? É barana 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 Cociinha Eu ainda não vou fazer isso Eu ainda não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Isso é muito legal Cociinha A brácil Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Não vou fazer isso bora se faz bem é que tem muito comprido vai e se sufficiently tá bom dá pra, dá pra é ae é ae ae é ae e ae é ae é um ano ae é é Isso se não pegaria a gordura, mas não pegaria. A gordura que é que eu vou colocar. Então é muito bom. É muito bom. Gostei muito, mas. Gostei muito bom. Gostei muito. Gostei muito bom. Gostei muito bom. Céreire? Gostei muito bom. Gostei muito bom. Brasil. Gostei muito bom. Vita. Então, em Brasileiro iria isso aí, você pode comer isso? Ou seja, isso é um vídeo que você tem que fazer. Estriturado, tudo isso? Estriturado não é... Não, é só um dia. O que é isso com essa coisa. O que eu quero fazer isso? Não, muito, 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 muito. O que eu quero fazer... A comida? A comida. Isso com o que é muito bom. Amor muster 2 elas são mais difícil Uma aqui Punguile Chocolata Punguile Chocolata Brigadeiro 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 Registraram Brigadeiro Apoi tao-raes Se eu vou deixar aqui Eu vou deixar isso Não vou deixar o senhor É isso que é isso É isso que é esse Tava na parte Então vou deixarar o senhor Bom dia 90%? Nossa sabe Eu acho que a quantidade de saúde é tão grande Eu acho que é só que isso Tchau, tchau. Porque o que é assim? O que é? O que é? E é? Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! zweiten aniversário aniversari aniversário aniversário LOTJ���fest ludom aniversário certo petit para going à Brasil para Andnutá 24 saat Hun lindятся nos deprimados e da Goina E a que pra lá ali aí ouinha todos, acrílica estamos mas está estou não não é não não eu não 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 muito está é não é eu 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 Isso é muito bom. Eu gosto disso. Porque eu gosto de chees. Melding a de gage. Melding a de gage! Melding a de gage! My favorite! Eu gosto de chees de gage, mas eu gosto de chocolate. Ok ok ok. Eu gosto de chees de gage. Eu gosto de chees de gage! Então chees de gage. Eu gosto de 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 chees de gage. Obrigada! 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 Então gente, isso aqui foi um vídeo com o Blake's Heaven. Espero que vocês tenham gostado. Eles comeram aqui desesperado. Comeram 2 segundos. Mas então gente, se você não sabe, eles estão indo para o Brasil agora. Na K-Experience. No dia 15 de julho. Então vocês podem ir com esses meninos. Gente, eles são lindos. Eles não estão entendendo o que eu estou falando. Então pode falar. Lindos, altos, queridos, simpáticos. Oh! Vocês tem que ir ver eles lá. Sério. Depois disse que a Ana Angélica mandou um beijinho para eles. Tá bom? Então é isso aí. Dá like no vídeo. Compartilha. E a gente se vê no próximo. Rá! Tem outro, tem outro vídeo. Espera aí.